A próxima planta que eu quero trazer para vocês é uma planta que todo mundo conhece e que vai dar uma polêmica gigantesca, gigantesca. Quem já me segue no Instagram tem a função, a meta, tem a missão, tem a incumbência de compartilhar então o meu Instagram com os seus amigos, tá? Como que você faz para compartilhar? Você vai, tem umas flechinhas ali, você clica e manda para os seus amigos no Instagram. Convida todo mundo para participar, tá bom? A planta polêmica que eu quero trazer e que vai dar muita polêmica e que vai ter pessoas que não vão concordar comigo, que vão discordar, que vão falar, mas eu fiz isso e funcionou. E tá, tudo bem, eu não estou aqui para ser o dono da verdade, tá? Eu vou trazer a minha experiência daqueles estudos científicos que eu já li, que eu já encontrei, os mais recentes. Agora, se você tem outra experiência, tá tranquilo, você absorve o que eu vou falar e descarta o que você acha que não serve para você, tá bom? Então, essa planta é a famosíssima babosa, de nome científico, aloe vera. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que existem outros tipos de babosa. Nós temos muitos tipos de babosa. E eu não estou falando da aloe arborescens, que é aquela que nasce igual uma estrela, sabe? Aquela que nasce a estrela com as folhas mais curtas, mais fininhas e com um pouquinho de gel dentro. Eu estou falando da aloe vera. A aloe vera é aquela que dá uma folha comprida, que chega a ter 30, 40 centímetros de comprimento, que ela é grossa, mais ou menos um dedo de grossura bem caprichado do gel, e ela tem a folha verde comprida e ela cresce para cima. A aloe arborescens, por exemplo, ela cresce para os lados. Não estou dizendo que a aloe arborescens não é boa. Ela tem, sim, propriedades parecidas com aloe vera, mas não é igual a aloe vera, tá bem? Olha só, a aloe vera, muitas pessoas já relataram para mim, por exemplo, eu conheci uma senhora, aqui perto, inclusive, de onde eu moro, em Santa Catarina, para quem não sabe, que ela falou para mim uma vez assim, Matheus, já fazem não sei quantos anos que eu tomo todos os dias o gel da babosa. Você sabia que é muito bom para o estômago? Aí eu falei assim, ah, legal, legal. E você toma quanto dessa babosa por dia? Ah, eu bato uma folha inteira do gel dela no liquidificador todos os dias. Eu falei para ela assim, quem é que falou para você fazer isso? Ah, eu vi não sei aonde que falaram que era bom, uma amiga falou, e eu passei a usar. Eu falei para ela assim, olha, eu vou ter que ser sincero com você, tá? E você vai ter duas opções. Ou você vai concordar com o que eu vou dizer, ou se você discordar, está tudo bem. A vida é sua, você continua fazendo aquilo que você quer, né? Ninguém manda na sua saúde. Nenhum médico manda na sua saúde. Você que tem que ter as suas próprias atitudes e tomar as suas próprias decisões. Ninguém vai decidir por você. Mas eu preciso lhe alertar de uma coisa. A aloe vera, a babosa, em altas doses, como você está usando, ela pode causar sérios problemas de saúde. Inclusive problemas renais. Porque ela tem sim toxicidade para nós seres humanos. Ah, mas eu tomo há tanto tempo, nunca tive nenhum problema. Está tudo bem. E eu sei que muitos de vocês que estão ao vivo aqui, já tomaram por muito tempo e nunca tiveram problema. Só que nós precisamos nos lembrar de uma coisa. O meu organismo é diferente do seu. Nós não somos iguais. Aquilo que não fez mal para você, pode fazer mal para outra pessoa. Lembre-se disso. Cada organismo responde de uma forma diferente. Então, eu já vi vídeos na internet de pessoas, nutricionistas, médicos, etc. Falando que tem que botar uma folha do gel da babosa, ou meia folha. Gente, por favor, não façam isso. Vocês podem ter problemas. A babosa aloe vera, ela tem toxicidade. E isso está comprovado. Nós precisamos muita, mas muita cautela a usar ela. Então, assim, quando a gente fala sobre uso interno da babosa, nós temos duas alternativas. A primeira alternativa, que é você tomar o gel in natura da folha mesmo, eu não gosto de falar que eu recomendo. Você tem duas alternativas. Ou você toma e você pode arcar com os efeitos ou possíveis efeitos colaterais que ela pode gerar. Ou você não opta por essa forma. Agora, se você optar por fazer o uso interno dela, saiba que eu não estou recomendando que você faça isso. Mas existe a possibilidade. Para quem insiste e quer usar a babosa, o uso do gel, o que nós fazemos? Eu já usei o gel dela in natura. Já usei. Mas isso é minha responsabilidade. Minha. Não estou falando para ninguém usar. Mas eu já usei e não tive problemas. Agora, outra pessoa pode usar e ter. Nós usamos aqui uma colher de sobremesa do gel da babosa batido no liquidificador. Apenas uma vez ao dia. Não é duas, não é três, não é quatro. Uma vez ao dia. Então, isso tem que tomar cuidado. Ah, eu vou tomar duas colheres de sopa. A responsabilidade vai ser sua. Depois que você falar assim. Ah, eu tive problemas com a babosa porque planta medicinal faz mal. Não é que planta faz mal. É que você não sabe usar de forma adequada. Tá bom? O grande erro das pessoas é achar que é porque é natural, é totalmente seguro. Só que não é assim. Nós temos que saber o que nós estamos usando. Como nós temos que usar? Qual é a forma adequada? E agora, vocês sabem que eu não faço propaganda de marca nenhuma. Só que existe uma marca internacional, uma marca importada, que eles fazem um suco de aloe vera, que essa empresa se chama Forever. Eles têm um suco de aloe vera que eles conseguem, a partir de um processo, extrair os princípios, desculpa, extrair as substâncias tóxicas da babosa e ter um produto de qualidade. Só que o produto é um pouco caro, tá? Eu não vendo, não divulgo o site, vocês vão ter que achar algum lugar que você encontra. Certo? Então, olha só. Nós vamos falar aqui, basicamente, dos benefícios, sim, da aloe vera no uso interno e externo. Tá bom? Mas, é o que eu disse, é preciso cautela, consciência na hora de usar. Primeira coisa, nós precisamos remover a aloína da babosa antes de usar. Olha só. A aloína, pra quem não sabe, sabe quando você corta a folha da babosa lá embaixo e aí ela escorre aquela baba amarela? Sabe aquela baba amarela? Ali está a aloína. A aloína. Tá bem? A aloína é o que dá aquele cheiro mais forte na babosa, na aloe vera. E nós temos que remover essa substância porque a aloína, ela é tóxica para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, essa baba, essa baba amarela, a aloína, ela tem toxicidade para o nosso corpo. Nós precisamos extrair ela. Então, o que você faz? Você vai cortar a folha da babosa e você vai deixar ela virada de cabeça para baixo. Para que essa baba escorra toda ela. Você vai deixar ela por mais ou menos, umas 10 horas é o suficiente para você extrair. Ou até um pouco mais. E aí depois você vai poder usar ela. Você vai ver que no copo, no papel toalha, vai soltar toda aquela resina que gruda. Certo? Agora, existe uma outra forma de você extrair essa aloína. Você corta a folha, tira a casca da folha. Raspa só o gel dela. Coloca num pote com água filtrada. Tá bom? E aí você deixa de molho por 5 minutos. Deixou 5 minutos, você coa. Bota numa peneira, certo? Numa peneira. E aí você deixa a água aí para o ralo e você extrai só o gel. Leva o gel de novo para um pote com água. Deixa por mais 5 minutos. Depois de 5 minutos, coa de novo. Bota no pote de novo com mais água. Deixa mais 5 minutos. Faz esse processo 4 vezes. E aí, depois disso, você usa o gel da babosa, então. Tá bom? Porque essa baba amarela, a aloína, ao longo do tempo, ela pode causar toxicidade. Pode causar coceira na pele. Enfim, algumas questões desagradáveis. Então, nós temos que remover essa substância antes do seu uso. Tá bem? Gostaram dessa dica? Quem não sabia sobre isso? Gostaram de aprender? Então, isso tanto para uso externo quanto interno, tá? Agora, no uso externo, na pele, no cabelo, no rosto. Gente, a babosa é tudo de bom. É tudo de bom. Recomendo que todo mundo use babosa na pele. Fantástico. Você não vai ter nenhum problema. Não vai ter nenhum efeito colateral usando ela na sua pele. Tá bom? Em casos de micoses, frieiras, problemas bucais, afta, gengivite, periodontite, extração de dente. Não, é até engraçado. Eu lembrei de uma situação agora. A minha esposa, a Sarine, ela fez uma extração de um dente. Faz algum tempo. Acho que deve fazer uns dois, três meses. Uns três meses, mais ou menos. Ela extraiu o siso dela, tá? E aí, ela tem problema com medicação. Ela não pode tomar quase nada de remédio. Ela não pode usar antibiótico. Ela não usa anti-inflamatório. Ela só usa plantas medicinais. E aí, ela falou, foi no dentista, e falou para ele que ela não poderia usar remédio. E ele ficou perplexo, porque ele queria que ela usasse remédio. Ela tinha que usar remédio químico. Não é possível alguém não poder usar remédio químico. E aí, foi lá, fez o procedimento e tudo mais. E ele falou assim para ela. Tu vai morrer de dor, porque tu não vai tomar analgésico e não sei o que. Incomodou, incomodou ela um monte. Ela falou para ele assim. Não, eu não vou usar remédio, mas eu vou usar planta. E aí, o cara ficou assim. Ficou, sabe? Não gostou daquilo. Se incomodou. Planta, isso aí besteira, não funciona. Chegou em casa. Restrição na alimentação, todo o cuidado, aquela coisa toda. E a gente começou a administrar para ela algumas plantas no uso interno, usando tintura. Uma dessas plantas foi a erva baleeira. Que eu falo muito dela, a cordia verbenácea. Excelente planta para combater infecções e inflamações. E a gente começou a fazer bochechos também com as plantas. E aí, o que aconteceu? Depois ela voltou lá no dentista e ele falou. E aí, não sei o que, o que foi? Como é que foi a cicatrização? Ah, está muito bonito, não teve dor, né? E ela falou. Sim, não tive dor, porque eu usei plantas. Por isso que eu não tive dor, não tive nenhum problema. Gente, o cara ficou perplexo da vida. Ele ficou perplexo. Ele falou, eu não acredito. Que não sei o que. Tu acha que isso foi de planta? E, sério, a gente dava risada depois. Dava risada. E aí, o que aconteceu? Recentemente, ela passou por um outro procedimento. Uma cirurgia um pouquinho mais delicada. E o médico também queria que ela usasse antibiótico. E que ela usasse anti-inflamatório depois da cirurgia. Só que ela não usou. Ela não pode usar. Porque ela tem reação alérgica. Antibiótico causa problema de pele. Enfim, dá um monte de complicação nela. Ela é alérgica a frutos do mar, a tomate. Tinha um monte de coisas. E aí, antes da cirurgia, a gente começou um tratamento com ervas. E depois da cirurgia, a gente continuou o tratamento com as ervas. Aplicando localmente. E também fazendo uso interno. Gente, ela não teve nenhum problema. Nem na anestesia no procedimento. Deu tudo certo, graças a Deus. A recuperação dela foi simplesmente incrível. Todos os outros médicos falavam pra ela. Que ela tinha uma cicatrização péssima. Que tinha problemas em cicatrização. A cicatrização foi impecável. Impecável. E aí, vocês vão me falar que isso é o acaso. É o acaso? Ai, deu sorte. Não tem nada de deu sorte. Isso é resultado das plantas. Então, você usa a aloe vera, a babosa, quando você tem um problema de cicatrização. Uma ferida aberta. Uma ferida aberta. Você tem um machucado, uma queimadura. Eu lembro que o meu pai, ele tem uma indústria de alimentos. E ele lidava muito com o forno industrial. E às vezes acontecia dele se queimar no forno, numa forma quente. Mas se queimar feio o braço. Ele corria no quintal, ele pegava uma folha de babosa e aplicava no local da queimadura. Como era algo que precisava de urgência, ele nem tirava a aloína. Aplicava direto na queimadura. E não ficava nem marca, nem cicatriz na pele. Por conta que a babosa, ela acelera essa cicatrização, ela combate inflamações. Tá bom? Então, isso é simplesmente fantástico. Pra quem tinha perguntado sobre psoríase. A babosa é fantástica pra psoríase, pra eczemas, pra espinhas no corpo. Gente, quem sofre com espinhas, com acne no corpo? Babosa, três, quatro vezes ao dia, aplicado no local das espinhas. Agora, as espinhas tem que tratar por dentro a pessoa também. Tá bom? Isso é muito importante. Mulheres com candidíase. Babosa, aloe vera. A aloe vera. A babosa auxilia no combate do envelhecimento precoce. Olha que legal. Você que está com a pele envelhecida por conta do estresse. Babosa todos os dias no rosto. Vocês estão entendendo? Como isso é fantástico. Lembra que eu tinha falado que não era só erva de bicho pra hemorróida? Você usa a babosa aplicado localmente na hemorróida. Então você faz o uso interno da erva de bicho. Tá? Do chá ou da tintura. Aí você pega a babosa, a aloe vera. Corta o gel. E aplica no local da hemorróida. Lá no seu ânus. Você aplica cinco vezes ao dia aplicado. Você vai ver a melhora da sua hemorróida. Agora, você tem que mudar a alimentação. Você tem que equilibrar a energia do seu primeiro chácara. O primeiro centro de energia.